Olá, amigos. Está em votação nessa semana, na Câmara dos Deputados, uma proposta que preocupa todos que trabalham contra a corrupção. O ministro Barroso disse na última semana que os corruptos brasileiros não querem só impunidade, mais do que isso. Eles querem vingança contra procuradores da República, contra juízes, contra promotores de justiça, para que ninguém mais ouse enfrentá-los e combater a corrupção política. Essa proposta em questão é a PEC nº 5, que foi protocolada há um mês e já furou a fila de centenas de outras PECs e ela aumenta a ingerência política no órgão de controle externo do Ministério Público, que é chamado de Conselho Nacional do Ministério Público. Essa PEC desequilibra a composição do Conselho para facilitar a punição de procuradores e promotores de justiça. Se você também quer viver como eu, num país em que promotores e procuradores podem trabalhar com independência e com firmeza contra a corrupção, sem medo de retaliação e de vingança, compartilhe esse vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.